E tem muita gente perguntando aqui quem quer contratar pra fazer algum tipo de evento no estádio. Ah, o Cirilo vai casar. Não, já casou, mas vai casar de novo. E ele quer casar lá, por exemplo, com a mesma esposa. Pra não atrapalhar o rapaz, né, meu filho? Já pode procurar? O Atlético já tem essa disponibilidade? Ainda não. Pode mandar um e-mail pra gente, né, no comercial arrobaarenemrv.com.br Eu vou deixar agendado lá, mas a gente ainda não tá cravando por causa dessa inauguração do estádio. Aí eu dependo também da integração com o futebol. Porque eu preciso falar, ó, futebol, tem um evento aqui. Tá acontecendo o Mineiro. A gente tem show e não tem jogo. Exato, a gente vai fazer tudo certinho. Agora deixa eu contar, né, vocês estão me interrompendo e tem uma novidade legal. Conte! Vou contar, que o Bruno Muzzi me autorizou. Então, não é cravado, mas existe uma boa possibilidade de que ao invés de ter cinco eventos, a gente tenha seis eventos de inauguração. Então, os clientes que compraram os passaportes, o passaporte ouro, que dá direito aos cinco eventos, vai ter direito a seis eventos, né. Então, esse sexto evento é uma surpresa. Você não vai contar qual que é a surpresa? Porque também não tá cravado. Então, quando assim que a gente tiver mais informações, a gente vai divulgar direitinho pra você.